13 motivos que fazem da Elizabeth Olsen a melhor Vingadora. Você com certeza já conhece a Feiticeira Escarlate, não é mesmo? Mas e quanto a Elizabeth Olsen, a atriz que vive essa personagem tão incrível? Você a conhece bem? Eu não sei quem você é. Você vai. Elizabeth Olsen é a irmã caçula das gêmeas Olsen, aquelas mesmas, que adoravam aparecer na Sessão da Tarde. Em 2014, Elizabeth Olsen fez sua primeira aparição como a Feiticeira Escarlate em Capitã América e a Guerra Civil e não demorou muito para a atriz encantar a todos com seus lindos olhos verdes. E pode apostar que eles são verdes mesmo. E antes de mostrarmos por que nossa querida Elizabeth é a Vingadora mais fofa na próxima cena, apenas 0,9% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pensa com carinho em se inscrever. É grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. E entre os seus amigos mais próximos, Elizabeth é considerada a mãezona do grupo. Ela mesma diz que a habilidade que tem mais orgulho é ser tão atenciosa com seus amigos. Ela adora poder cuidar de todos eles como uma verdadeira mãezona. Fala sério, quem é que não iria querer ser amigo dela? Além disso, Elizabeth é uma atriz tão versátil, mas tão versátil, que além de atuar, ela também é uma ótima cantora. Tá, talvez ela não seja uma cantora assim tão boa, mas não tem como negar o quão fofa ela é cantando, não é mesmo? Mas sabe o que é ainda mais fofo do que a Elizabeth cantando? É a Elizabeth tentando falar palavrões. Em uma determinada entrevista, Elizabeth conta como foi quando recebeu a primeira ligação para interpretar a feiticeira Escarlate. Ela então foi aconselhada a pesquisar no Google sobre a personagem e ficar tranquila, pois ela nunca precisaria usar o mesmo uniforme que a feiticeira Escarlate usava nos quadrinhos, o que foi um alivio para ela. E vamos combinar, a feiticeira Escarlate de Elizabeth não ficou devendo nada, não é mesmo? Sem dúvida, um dos personagens mais poderosos e amados pelos fãs. Elizabeth conta também todo o treinamento feito para interpretar a personagem. Afinal de contas, eram muitos movimentos com a mão para ensaiar. Foram horas ensaiando com o coreógrafo de mãos, digo, com o dançarino britânico, até que Elizabeth pudesse controlar os poderes da feiticeira. Mas depois de muito treino, ela fez as pazes com a feiticeira e já consegue até mesmo desenhar um retrato idêntico à personagem. Elizabeth, let's see, Scarlet Witch, this is Elizabeth's character. I was trying to draw a necklace, and it looked like hair, so I had to specify. Those are my pants. Those are my pants. Oh, those are pants. Tá, talvez não tão idêntico assim, mas o que vale é a intenção. E se a música e o desenho não são habilidades afiadas dela, no programa da Ellen Show, enquanto competia com o Chris Evans, Elizabeth mostrou que a dança definitivamente é um dos seus talentos. Incrível, não é mesmo? E essa não é a única coisa que os dois têm costume de fazer juntos. Eles também adoram pregar peças um no outro. Na verdade, tá mais para o Chris, assustando a Elizabeth, quase morrendo do coração. Não. Até mesmo a nossa feiticeira não está imune aos sustos do Capitão, que pareceu se divertir bastante com tudo isso. Aliás, se você acha que os dois juntos formam um belo casal, saiba que não está sozinho. A internet inteira, assim como a própria Ellen, também acha isso. A Ellen até mesmo perguntou para eles o que todos nós queríamos saber. Afinal de contas, eles estão namorando ou não? A texta, dizendo, hey, guess what? Apparently, we're dating. Yeah, and I was like, oh, my God, it's real exciting for us. We kept it so secret, we didn't even tell each other. Yeah. It was really a nice surprise. Real on the low. So it could really last. Yeah, we're about to move in with each other, but... But we just couldn't actually discuss it. But we're still trying to figure out if we're dating or not, because we don't talk instead. Yeah, that's what happens. But you seem compatible, so... So maybe we should. I don't know, I'm just saying it. Think about it. Don't just poo-poo it. I mean, you're both single, and if they're saying it, maybe somebody sees something... Até que a Ellen tem razão, não concorda? Nada como chipar aqueles casais que a gente tanto ama ver juntos. Acho que esses dois estão precisando ver o nosso vídeo sobre celebridades flertando em entrevistas. Você já viu? Se não viu, depois desse vídeo vai no nosso canal e dá uma olhada. Gastamos um bom tempo fazendo ele. E por falar em chipar, até mesmo a Elizabeth tem os seus daquele tipo que ela até mesmo perde a fala quando está perto. Gente como a gente. Por essa e outras, não tem como a gente negar que Elizabeth Olsen é sim a Vingadora mais fofa de todas. Se quiser ver muitos outros vídeos sobre celebridades iguais a esses, é só se inscrever no canal e não se esqueça nunca fale mal dos dedões da feiticeira.